A outra chora tá lá Os ventos do norte Não obre no infio Minha alma Cativa Vai pra outra chora, tá lá Rompem tratados Calecidos Um grito, um desamparo A outra chora tá lá E o que importa É não estar vencido Pra você entrar em U Não, primeiro você tá aqui Não Quase isso O lá vai sempre entrar um pouquinho antes De começar a letra da música Por isso até que eu termine Quase as regras seixas Porque a gente vai dar a primeira batida Pra depois cantar Quer dizer, na terceira batida Os ventos do norte Ou aqui também Primeiro toca Pra depois cantar Rompem tratados Aqui também Já muda Fica assim E o que importa É não estar vencido O que importa Não está vencido Isso, isso é mesmo Isso, isso é Vou tocar uma vez pra vocês entenderem, certo? Mas Quem sobra já toca comigo, certo? E eu não sei Pra cantar a música toda Qualquer coisa você me ajuda Vou tocar aqui no ré no sol Um, dois, três e... Vou cantar agora Jurei mentiras Esqueci-nos sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte Não podem morrer Não podem morrer Não podem morrer Se você quiser Se eu não é O que importa É só esclarecer De mim É o que é Minha vida Meus mortos Meus caminhos Estão juntos Meu sangue latindo Minha alma batida Minha alma batida